Maranata, Senhor logo vem, ora vem Senhor Jesus, amém, aleluia e glória a Deus. Deus seja louvado, porque nesta tarde do Santo Sábado você escolheu o melhor lugar do mundo, a casa de Deus. Já quase findando, né? Bom, realmente está muito bonito, está maravilhoso. Temos hoje bastante convidados, visitantes, né? E até um coral especial. Nós estávamos agora, num estudo bíblico ali, uma visita de uma família, de uma outra denominação, onde a pessoa é um líder de uma outra denominação. Nós fomos lá para fazer uma visita rápida, e o Lucas e o Donizete, eles estão bem acostumados, os irmãos lá, com os irmãos. E aí eu fiz uma meditação, e a meditação entrou no estudo, e o estudo foi virando, e... E aí a gente saiu meio que, sabe como é que era, era quase orando dentro do carro já. Mas, graças a Deus, estamos aqui, está tudo certo. É a última mensagem. Estou aqui já há 15 dias. 15 dias. Foi uma bênção de Deus, um prazer, uma satisfação imensa. Povo maravilhoso, fantástico. Gente, boa, maravilhosa, querida, povo de Alta Floresta. Até a cidade se tornou, está com certeza bem mais bonita de quando eu o conheci. E vou sentir grandes saudades, grandes saudades, dos irmãos queridos aqui de Alta Floresta. Bom, eu sempre costumo encerrar, quero pedir ali para o irmão... Bom, nós estamos encerrando a semana de oração. Domingo, domingo nós começamos aqui falando do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Quem veio domingo? Quem veio domingo? Muito bem, parabéns. Aí na segunda-feira nós falamos sobre a voz fraudulenta do dragão. Quem veio segunda? Quem veio segunda? Muito bem, segunda estava frio. Pensa no frio que dava segunda-feira, né? Mas pensa num povo corajoso, valente. Tinha bastante gente, quase cinco pessoas. É, só visita deu quase vinte. Então, estava bem animado. Terça-feira nós falamos sobre a volta de Jesus, num contexto bem impactante. Quarta-feira nós falamos sobre... Quarta-feira nós falamos sobre Babilônia, adorava a Meretriz. Quinta nós falamos sobre as filhas da Babilônia. Obrigado, irmão Maico. E sexta... Quinta nós falamos sobre as filhas. Sexta nós falamos sobre o 666. Sexta nós falamos sobre o 666. E hoje, de manhã, nós estivemos lá no Santo Felicidade e falamos sobre o tema... Os terráqueos dizem... A carne é fraca. E hoje nós vamos concluir com essa mensagem aqui, ó. A revelação da maligna trindade. Esse é o tema de hoje. E... E só que o mais especial de hoje, ó. O evento mais... É... Formidável de hoje, tá aqui, ó. Se chama... Batismo. Batismo. A Sandra. O Mário. A Jamie. E o Valdir. Eles, talvez... Obrigado, irmã Rosângela. Talvez eles entraram nessa semana de oração... Pensando que seria mais um estudo do Apocalipse. E eles estão terminando... Vão terminar assim. Novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos com uma pequena dificuldade. Estávamos. Agora não estamos mais. Volta um pouquinho ali, irmão Edson. Essa rapaziada aqui é... Brincadeira, viu? Muito bom. Vai lá. É... Entra aí, por favor. Quero mostrar umas fotos. É... Coloca aqui. Rapidinho. Isso. Coloca a primeira aí. Eu quero mostrar lá em casa a minha família. Isso aqui vocês sabem que carro é, né? Sabe, né? Pronto. Pregador do Evangelho. É moda hoje. É moda, pregador do Evangelho. Pê na garagem. Pê na garagem o quê? Pronto. Eu estou fora de moda. Hã? Eu estou fora de moda. O senhor está fora de moda, pastor. E eu também. Porque essa aqui está lá na garagem dos super carros. Ah, é... Lá em Gramado. Entendeu? Está aqui, ó. R$15,00 hoje. Você tira uma fotinho dessa. Você gosta dela. Entendeu? É... É assim mesmo, né? Hã? Para ver que nós não estamos fora de moda assim, né? Hã? Com a fotinha ali e tal, hã? Isso aqui é a Doutora Solange. Minha esposa. Aqui. Nós estávamos numa festa de família. Minha sogra. Dona Olinda, meu sogro. Pastor Vandir. Mendes de Oliveira. E aqui nós estávamos numa festa. E esse carro aqui não é nosso. Esse carro aqui é do meu sogro. Minha sogra lá atrás. Aqui vocês não estão enxergando, né? Mas na igreja dá para ver. Eles estão bem felizes da vida.